E apresentar aquele futebol que nos trouxe essa liderança geral, né? Para que nós possamos dar o grande passe aí para a semifinal. E até que ponto a torcida pode atrapalhar ou ajudar o Grêmio num jogo como esse uma vez, que é um jogo tipicamente nervoso em função das circunstâncias da partida? Acho que a torcida de momento algum vai atrapalhar a equipe do Guedes. Acho que esses que estão aqui hoje são aquele verdadeiro gremista, né? Que vem a campo para torcer, para incentivar, empurrar seu time para frente. E tenho certeza que os 90 minutos vão estar gritando aí e nós dentro de campo vamos procurar corresponder para fazer os gols e dar a classificação. O Nilson é artilheiro da temporada, mas um dos artilheiros do Grêmio nesse Campeonato Brasileiro e também um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Ao lado do Careca, do Palmeiras e do Chalins, do Bahia, é o Caio, que tem 10 gols. O Evaristo não gostou muito da sua participação no último jogo lá no Parque Antártico. Mas está tudo certo entre você, o técnico. O negócio hoje é jogar em função da vitória, uma vez que o empate interessa ao time do Parque Antártico. É, eu acho que naquele jogo, né? Não só eu, mas acho que toda a equipe não mostrou aquele futebol que ela demonstrou durante o primeiro e o segundo turno. Eu tenho certeza hoje, com o apoio dessa torcida, a gente vai mostrar todo aquele futebol e vai conseguir essa vitória. Me diga uma coisa, houve um clima de animosidade na última partida, chegou até a trocar soco lá no Parque Antártico. Aqui o negócio não, né? Tranquilo dentro de campo, o pessoal vai jogar em função de um bom futebol realmente. É, eu acho que esse público aí, ele vem a campo pra assistir um belo espetáculo. Então nós, jogadores, temos que procurar. É só jogar bola, respeitar bastante a equipe do Palmeiras. E eu tenho certeza que vai sair um jogo muito importante. E se Deus quiser, nós vamos conseguir a nossa classificação. Aí está Caio com os amigos da Rede Bandeirantes em todo o Brasil. Eu vou dar aquele famoso pique de 200 metros, porque uma das atrações e esperanças da torcida do Palmeiras está exatamente no banco. É o jogador Mirandinha, que pode entrar a qualquer momento no jogo. Ele conversa com os amigos da Bandeirantes. Estou chegando inteiro aqui no pique, hein? Vai chegar até o Miranda. O Miranda que conversa com os amigos da Bandeirantes em todo o Brasil. Expectativa de um grande jogo, opção pra poder voltar à equipe, né, Miranda? Eu acho que o momento é bom, né? O Palmeiras passa por uma boa fase. Esperamos que o time possa render bem e conseguir o resultado. Bom, e esse banco aqui é um banco de respeito. Tem fundo, barbaridade, ó. Está ali o Edson, está ali o Ivan, o Bandeira e o Elzo, que pode entrar também no decorrer da partida. Uma vez que o empate interessa ao Palmeiras é o resultado que classifica o Verdão. Preparado, né? Você já jogou contra a França, contra a Benfica. O jogo aqui até caia bem pra você. É, eu acho que futebol a gente tem sempre grandes jogos. E hoje também é um grande jogo pro Palmeiras, onde o Palmeiras vai procurar jogar de todas as formas, mas com certeza de conseguir, assim, um bom resultado. Eu acho que a equipe temos pra isso. E estamos aqui torcendo de fora também. E sempre na esperança também de entrar, participar também do jogo, pra ajudar a equipe a conseguir o resultado que nos interessa. Pra completar um grande banco, também um grande técnico, o Dudu, que conversa com os amigos da Bandeira antes, momentos antes da partida, porque durante o jogo a gente não vai atrapalhar o Dudu. Dudu, o coração batendo mais forte pra você, sempre muito experiente, muito tranquilo, e na expectativa de um grande jogo. Você joga em função do empate, ou já parte pra buscar a vitória? Nós vamos jogar mais ou menos em função também do Grêmio, né? Temos que saber aquilo que o Grêmio quer dentro de campo pra gente reagir, procurar quebrar o ritmo de jogo deles. Olha a verdade, o aniversário respeitabilismo, o Betinho passou, um jogador importante na sua função, né? É, o Betinho já tá mais entrosado dentro da equipe, a gente espera que ele possa produzir bem o resto da equipe também. Passou essa calma toda sua pro resto do elenco? Se passou, já podemos contar com o resultado de classificação aí, né, Dudu? É muito difícil antecipar alguma coisa antes, mas a equipe tá bem preparada. Vamos ver se pode vender bem dentro da partida. O prato tá servido aqui no sul do país, e pelo jeito é um churrascão pra ninguém botar defeito contra a macarronada. O que vai dar, o Luciano do Vale vai contar pra você. Bem, tá aí a Sociedade Esportiva Palmeiras de um lado, o Grêmio do outro, e o Juarez Soares trazendo a sua opinião aqui de Porto Alegre. Boa tarde, Juarez. Boa tarde, Luciano da Tena, meus amigos da Rede Bandeirantes. Tem impressão que eu não vou falar lá a grande novidade. Mas todo mundo sabe que hoje é uma decisão do Campeonato Brasileiro aqui, e a outra decisão do Campeonato Brasileiro na Bahia. Tanto é decisão que quem perder tá fora do campeonato. Então, nesses momentos de decisão, é evidente. Você viu que o Dudu, que é um jeito muito calmo, muito educado, foi um grande jogador, ele tá tenso. Como estão tensos todos os jogadores, o próprio Evaristo. Porque o ambiente aqui é ambiente de decisão de Campeonato Brasileiro. Então, nesse momento, vale, evidentemente, a parte tática. Todo mundo sabe que o Palmeiras tá armado pra, nos primeiros 15, 20 minutos, não tomar o gol. Porque se tomar o gol, acaba o Campeonato pro Palmeiras. Como se fizer também em cima do Grêmio, acaba o jogo pro Grêmio. Então, vale muito, não só essa parte tática, bem dispostas, como também, principalmente, como cada jogador vai reagir no momento da decisão. Há jogador que cresce muito na hora da decisão. E há jogador que sente. Então, esse é um problema que os técnicos vão ver com a bola em jogo. Luciano, eu vou confessar uma coisa a você. De todos os times, aqueles que eu vi jogar, vi dois times super armados. O Atlético de Minas Gerais e o Grêmio de futebol, Porto Alegre. São os dois times que estão em situação mais difícil. No último jogo aqui, o empate era bom pros dois times, mas o Grêmio jogou em cima do Palmeiras. E o Palmeiras soube se defender. Só que hoje, há esse condimento diferente que vai dar o tempero do jogo. Há esse nervosismo. Porque o Grêmio sabe que se tomar o gol, acaba o Campeonato. E o Palmeiras sabe que se tomar o gol, fica numa situação difícil. Então, vai ser um jogo de arrebentar com os nervos. O senhor Joaquim Gregório Cearense, que está apitando, eu vi ele apitar em Minas Gerais e vi apitar em Santos. Ele teve duas boas arbitragens. E vamos torcer pra ele ter uma grande arbitragem. E vamos ver como os jogadores reais. A gente fica esperando o campeonato inteiro pra ver um jogo nessa circunstância. Porque hoje é pra ver quem tem a garrafa vazia pra vender mesmo. Bom, o Grêmio fica à direita, o Palmeiras à esquerda. Vamos conferir o Grêmio Porto Alegrense. Sidmar, número 1, Alfinete 2, João Marcelo, número 3, Wilson, meia dúzia, Elcio 4, Jandir 5, Donizete 8, Caio 11, Assis 10, Maurício 7 e Nilson 11. O técnico, Evaristo Macedo, pra você conferir. O Palmeiras, com o Veloso 1, Odair 2, Toninho 3, Eduardo meia dúzia, Belardo 4, Júnior 5, Betinho 10, Erasmo 8, Jorginho 7, Careca 9, Ramiel, número 11. O técnico, o Dudu. Arbitragem de Joaquim Gregório dos Santos, auxiliado por Luiz Vieira Vila Nova e Francisco Alcântara. Tudo lá do Ceará. Belíssima Ceará. Aliás, a nossa saudação a todos os amigos da Bandeirantes que acompanham as transmissões esportivas de todos os pontos do país. É impressionante. Chega sempre lá, manda um abraço lá pra Curitiba, manda um abraço pra Fortaleza, manda um abraço pra Recife, pra Salvador, pra Belo Horizonte. E a gente, é, tem detalhe também pra Argentina, pro Paraguai. E a gente se for ficar mandando, então é um abração pra todo mundo, né? Bom, vamos ver. De um lado, o time gaúcho, tá aí a imagem atrás do gol. A posição solitária do goleiro. O juiz tá ali pra olhar e pra autorizar o pontapé inicial. Nós temos aqui na cabine a presença do comandante Jorge Weber, Jorginho Weber, filho do grande Vicente. Vicente tá em Londres, né? Tá voltando de Londres. E o filho tá voando 737, já veio de Salvador, todo queimado aqui e tal. Onde tá o pai e tá o filho? Eu não vou nem perguntar se ele é palmeirense ou se ele é torcedor do Grêmio. Ah, sai o Grêmio! Olha aí, já partindo pro campo de ataque, vamos ver, vamos ver. Chegava ali o centroavante, Nilson. Tem que pensar que o Palmeiras vai ter que se defender muito nesses primeiros 15 minutos, hein? Maurício. Levando a marcação de dois, recebendo a falta que favorece a equipe do Grêmio. Dá uma olhada só à disposição do Onze Sulino. Tá valendo atenção o cruzamento na boca do gol. O arremesso cataral pra representação do Grêmio de futebol, Porto Alegrense. 35 segundos, vai 36 segundos. Vamos ver. Saiu o cruzamento do Caio, a bola tocou na zaga do Palmeiras. Já é a primeira pressão do Grêmio. Jogada em saída de primeiro pau. Dois defensores do Palmeiras. O Toninho subiu, o Eduardo subia. Não tá impedido não, não tá não. Olha o perigo. Maurício. O cruzamento é bom. Subia o centroavante de Nilson. Tiro de Médica para o Verdão de Parque Antártica. O perigo da pena. A atenção especial seria realmente pra Nilson. O Nilson não vem cumprindo um bom campeonato brasileiro. Ele que é artilheiro da representação sulida com 22 da temporada. E só marcou dois gols nesse campeonato. Boa tarde, Luciano. Boa tarde. Quem é, André? Olha ali. É o Nilson. Um abração pro Seipo, da Pena e pro Jair. É que realmente o meu retorno tá um pouco diferente, né? Deu pra perceber. Porque a sua voz está diferente. Tudo bem, Elia? Um grande abraço a você, só pra lembrar você e aos amigos da Rede Bandeirantes de todo o Brasil, que começou também no estádio da Fonte Nova, na Bahia. Bahia e Bragantino. Bahia joga por um empate pra garantir a sua classificação pras semifinais. Assim que a gente tenha algum gol, estaremos informando. É que a voz da Elia tá diferente. Você já tá um pouco nervoso, um pouco tenso, né? Não, eu tô meio rouco mesmo. A Herólica me deixou meio rouco, mas estamos recuperando. Tá bom, tá bom. Pode ter deixado um pouco rouco, mas em compensação, os olhos bem aliviados, né? Tá bom. Olha o time do Palmeiras aí no campo de ataque. São os primeiros instantes pegados ali no número 10 do Palmeiras, né? É uma dividida entre o 11, Caio, e também o Assis. O Careca caiu e ele perdeu a chuteira do lance, Luciano. Amanhã às 10 da noite pra você, ousado. Olha o lance aí, ó. Vamos ver de novo. É, pegou pra valer. Atrevido, polêmico, nove e meia semana de amor. Foi a primeira vez na TV. É um cartaz do Carlton Cine pra você. Vale a pena. Aliás, a partir das 9 horas, nós estaremos entrevistando pessoas importantes ligadas ao esporte. Vamos mostrar amanhã, a partir das 8 da noite, os vestiários de Atlético e Corinthians, São Paulo e Santos. Pra gente chegar com nove semanas e meia às 10 da noite com a sua audiência. Olha aí a falta apontada mais um pouquinho à frente, que favorece a equipe do Palmeiras. Foi em cima do ponteiro, o Jorginho. 3 minutos 10 segundos do primeiro tempo no Olímpico, 0 a 0. Tá um dia bonito aqui em Porto Alegre, um sol danado. Aliás, desde Salvador deve estar acabou assim, né? Tá tudo aberto, tudo aberto. Diz que o verão vem bravo aí, viu? Olha a barreira comandada ali pelo Nilson. Esse é o goleiro Sidmar. A bermuda dele é diferente, hein? Cobrança para a equipe do Palmeiras. Ramiele de um lado, Odair de outro lado. Vamos ver quem vai bater. Acho que é o Ramiele. Sapaça a equipe do Grêmio. Chegou duro, chegou duro. Falta do Júnior, já cobrada pelo Maurício. Está jogando no campo interno, melhor defensivo da equipe de Porto Alegre. João Marcelo. Maurício. Progressão do alfinete, de novo o Maurício. Vamos ver. Está fechadinho o Palmeiras. Só fica com dois homens aqui, hein, Jorês? Todo mundo lá atrás, hein? É, o desespero do João Marcelo chamando o Wilson para ficar com ele na marcação do Careca. Quer dizer, isso aí mostra a precaução que o Grêmio tem é esse começo do jogo. Vai ter que se virar ali o Abelardo. Ganhou lance para o Grêmio, saiu cruzamento. Pelo lado de fora, tiro de meta para a equipe da Sociedade Esportiva Palmeiras. Bandeirantes, o canal do esporte. Relógio Soviet. Esta é sua hora. Soviet by Cosmos. Revolução para o Veloso. Amanhã você tem às 5 da tarde, direto do Mineirão, Atlético e Corinthians para toda a rede Bandeirantes. E para Belo Horizonte, Santos e São Paulo. Depois há uma inversão. Você que vai ver o Atlético e Corinthians vai ver na íntegra Santos e São Paulo. E vice-versa. Vamos ver o Palmeiras. Bandeirinha deu saída de bola que favorece a equipe verde e branca de Parque Antártica. Na próxima semana tem Tyson para você. Mike Tyson enfrentando a Alex Stewart. E tem o Chaves enfrentando o Kiung. Vai o Palmeiras. Foi falta, foi falta. Os jogadores vão reclamar. Mas o Betinho foi empurrado na entrada da grande área. Foi claríssima a falta. É um bom momento para o time de Parque Antártica. Ó. 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 Vai todo mundo para a grande área da Atena? Ou não? É. Inclusive o Toninho Becão está lá na grande área. Jogada ensaiada do Verdão. A bola deve chover exatamente na cabeça dele. Está lá o Júnior. Dentro da grande área está parecendo uma marcação de boxe. Jogada ensaiada. Mas pegou mal, hein? Era para o Careca. Tiro de meta para a equipe do Grêmio Porto Alegrense. Bambairantes, o canal do esporte. Salsicha Turma da Mônica da Perdigão. Premiada no Salão Internacional da Alimentação. Está jogando o Grêmio. E o tempo vai passando. São 6h42. Primeiro tempo, zero Grêmio. Zero Palmeiras. Soltou daí. Vamos ver o Careca. Se chegar na dividida vai complicar para o zagueiro do Grêmio. Mas a posse de bola é do time do Sul. Parece que o Palmeiras, olha isso, com calma, com calma vai saindo desses primeiros minutos. Isso pouco, hein? O Grêmio acho que não esperava o Palmeiras desse jeito. Que tentou nos primeiros três minutos comandar o jogo e não conseguiu. O jogo do jeito que está favorece o Palmeiras tremendamente. Lá do lado direito, o alfinete. O Nilson está no campo de ataque e também está o Caio. Veja o Maurício. O problema de precisar de uma vitória é esse daí. A jogada não dá certo. A torcida já começa a ficar meio nervosa. Posta de bola para a equipe do Grêmio. Zero a zero. Aperta a marcação, Careca. Todo mundo tem que marcar. É um esforço coletivo. Viu o som. A bola dividida, Nilson tomou. Recebeu a falta, sim. Recebe a falta do zagueiro central, Toninho do Palmeiras. O problema é uma bola dessa cruzada na linha de fundo. Repare só. Vai para a bola, meia esquerda, Assis. Muita gente do Grêmio lá na grande área. O Veloso está preocupado ali com o primeiro pau. E o sol também está dizendo, Joréi, está certo. Olha só. Gol! Viu o som? Quando o goleiro do Palmeiras ficou no meio do caminho. Wilson lá atrás, no segundo pau, testou inapelável para o Grêmio. Um Grêmio, zero Palmeiras, Natena. E agora, Natena. O primeiro detalhe você citou muito bem. Luciano Veloso ficou no meio do caminho, respiando o cruzamento. Mas o que não se pode conceber é que o Wilson, um becão que cabeceia muito bem, e é alto, estava com total liberdade dentro da grande área do Verdão. Agora, agora a coisa se complica perigosamente para o verde de Parque Antártica. Não é cruzificar o goleiro, Joréi. Mas ficou no meio do caminho o goleiro do Palmeiras. É, e tomar um gol de bola parada, o Palmeiras, não faz sentido, num jogo de decisão. Quer dizer, a bola parada, todo mundo tinha que agarrar na marcação, além do que o Wilson tem quase um metro e noventa. Um jogador muito forte, né? Não poderia acontecer isso, estou falando em função do Palmeiras, tomar o gol antes dos quinze minutos. Agora, tem um detalhe, passou aquele desespero nervoso também, né? Quem sabe se o Palmeiras põe os nervos no lugar, e agora começa a jogar o jogo normal, sem se retrancar tanto. Veja aí a marca dos dez minutos agora. O gol aconteceu oito e cinquenta. Um para o Grêmio, zero Palmeiras. Olha aí. Levou vantagem, está certo o juiz, está certo o juiz? Betinho. Falta que favoreça a equipe do Palmeiras, agora quem tem praça é o Palmeiras. E você que é torcedor do São Paulo, do Corinthians, do Flamengo, do Fluminense, enfim, do Curitiba, do Atlético, você gosta de ver o jogo, né? E o jogo vai melhorar mais ainda. Esse resultado vai classificando o Grêmio, um a zero o Grêmio. Lá vai o Bahia. Saiu. Tiro de meta para a equipe de Porto Alegre. Bandeirantes, o canal do esporte. Cerveja de qualidade, você pede pelo nome. Antártica. Antártica, melhor cerveja do Brasil. Amanhã as emoções do show do esporte, o campeonato italiano para você, Lázio e Roma, às onze e meia da manhã. Olha o Grêmio. Maurício acabou dando de graça essa bola para a equipe verde e branca de Parque Antártica. Às dez da noite. Vamos ver de novo se a gente já viu, vamos analisar, vamos tentar discutir nove semanas e meia de amor. Dez da noite na Bandeirantes. Para você que nunca viu, não perca mesmo. Arremesso do Grêmio. No próximo dia oito, começa Vale Tudo com dois L's. Na madrugada de domingo, vamos começar juntos, vamos romper a madrugada com muito esporte. Muitas informações, reportagens, curiosidades. Muita gente famosa para você. Já começamos com Mike Tyson, Alex Stewart, Chaves e Kiyung. Tudo ao vivo de Atlantic City. E depois de Tóquio, na decisão do Mundial Interclubes, Olímpia e Milan da Itália. Além de Toquinho, além de Pelé, além de Serginho Leite, além de Ivan Lins, Vitor Martins. Enfim. Olha o Palmeiras. Bola colocada para fora pelo João Marcelo. Um para o Grêmio, zero para o Palmeiras. O Palmeiras está chegando lá pertinho da grande era do Grêmio. Agora é a vez do Grêmio ficar todo atrás e explorar o contra-ataque. Com jogadores como Nilson e Caio. A armação da equipe verde e branca. Seria para o Careca. Olha a chance do Palmeiras por ali. Bateu o razante, Erasmo. Passou à direita da trova e num grande lance do Palmeiras, da pena. Bom, na verdade, uma grande dúvida do Erasmo. Ele não sabia se batia ou cruzava para o Betinho. Ficou no meio-termo e perdeu a oportunidade de meter a bola na entrada de Betinho, que estava livre e com condição de macar. O segundo gol do Wilson no Campeonato Brasileiro. O 26º do Grêmio, que tem o melhor ataque no Campeonato até agora. Bandeirantes, o canal do esporte. Decida por pênalti. Bola pênalti. A melhor made in Brasil. Bateu ali o alfinete e voltou para o time do Palmeiras. Vai dar o bandeira para o Grêmio. Mal, mal o Elcio. Reversão verde e branca. Permanece 0 a 0 Bahia e Bragantino. Aqui em Porto Alegre, 1 a 0 Grêmio. O João Marcelo, esse beck do Grêmio, está passando da bola, hein? Ele está correndo mais do que a bola. Está uma coisa impressionante. Olha o Júnior. Vai para a grandeira Betinho. Seria para ele o lançamento. Cortou de cabeça, João Marcelo. Permanece o Palmeiras tentando a marcação do seu gol de empate. 1 para o Grêmio, 0 para o Palmeiras. João Marcelo. E ele está dando o cambalhote, está dividindo, está chegando em todas. 400 pau pela vitória também, meu. 400 pau para passar pela próxima fase. Cada jogador do Grêmio, 400 mil cruzeiros. É uma boa motivação, né? O Marcelo, do jeito que ele está hoje, se você for entrevistar ele para o Vale Tudo, ele fala, não, eu vou ao vivo, eu vou ao vivo. Não precisa entrevistar nada, não. Olha a cobrança de falta para a equipe verde e branca de Parque Antártico. Placar de 1 para o Grêmio, 0 para o Palmeiras. Agora tem um detalhe, o Palmeiras está chegando ali, está chegando lá. O jogador Erasmo já quase meteu lá direito. Vamos ver, vamos ver. Eduardo na grande área. Cobrança de falta para a equipe do Palmeiras. O gol do Grêmio saiu numa bola parada. Bom cruzamento. Tirou o Wilson. É do goleiro, mas olha. Sidema. Amanhã as emoções do show do esporte, trazendo o campeonato italiano para você. Atlético e Corinthians do Mineirão, para toda a rede. São Paulo e Santos para Belo Horizonte. Assis. Veja como ele protege a bola. É um grande jogador. Bateu para o gol. Olha o perigo, olha o perigo. O Veloso parece que ficou espantado quando a bola veio. Deu a impressão de ter tocado na trave. Olha lá, ele não acreditou. Tiro de meta para a equipe verde e branca de Parque Antártico. É debaixo de um outro ângulo. É, tocou na trave sim. Essa bola veio com o efeito contrário. Quer dizer, parecia que ela ia sair, como de fato saiu. Mas ela caiu com o efeito que o goleiro não sabia se tocava nela. Se toca, é capaz dela voltar para a pequena área, né? Mas a verdade é que o Palmeiras, quando tomou o gol, descarregou todo o nervosismo que tinha na partida. Pôs os dentro do lugar e está começando a jogar. Tominho. 16 minutos, 45 segundos, primeiro tempo no Olímpico aqui em Porto Alegre. 1 a 0 Grêmio. A Cícero enfiar essa bola é perigo. Grande toque do outro lado, está livre, livre o Caio. Nilson. Maurício. Abelardo bateu do jeito que ela chegou. A confusão ganha para o time do Palmeiras, Jorginho. Balta. Balta em cima do Jorginho. Lá no comando, para o Betinho. Olha o Odair. Esse é o Erasmo. Tentou por cobertura para a careca. Cinema. Está bom o jogo, a bola não para. Beleza de jogo. Para quem? Tominho, Toninho. Odair. Chegou a careca para receber. E o gramado está bonito, hein? O quique da bola acaba facilitando ao quarto zagueiro Wilson, que fez o gol de cabeça. A nossa saudação toda especial, Armando Nogueira, estará conosco na Copa Pelé. Nosso querido Armando, que aliás pode estar até no jogo Brasil e México, caso realmente aconteça no dia 12, em Los Angeles. Maurício. Foi empurrado, Maurício. Aliás, empurrou, né? Já virava a Belarro. Sidmar. Sidmar é um goleiro que marca a presença ali na entrada da grande área. Não é um Higuita, né? É, esse ano inteiro ele disputou a posição com o Gomes, que é o outro goleiro aqui do Grêmio. Foi um Deus nos acuda aqui. Agora, na parte final, o Evaristo optou pelo Sidmar, que vem com um retrospecto aí. Todo mundo sabe de ter começado no São Paulo, ter jogado seis anos no Guarani, ter passado pelo 15, pela Cicaba, pelo Bahia, pela Portuguesa, e agora chegando no Grêmio com 15 anos de carreira já, né? É um goleiro muito seguro. 1 a 0 o Grêmio. O lance é bom do Caio. Pintou, bateu, tocou na zaga. Ainda a chance, o Assista pedindo aqui atrás. Nilson. Perdeu o ângulo, teve que sair da grande área. Nilson. Vai embora, ponta do Palmeiras. O Nilson, veja bem, ele estava dentro da grande área. Arrumou um contra-ataque, foi obrigado a fazer falta ali. Bandeirantes, o canal do esporte. O Júnior. É um contra-ataque perigoso no mano a mano, hein? No mano a mano. Donizete. Olha o Maurício em velocidade. Grande chance do Grêmio. Pintou. Donizete perdeu o ângulo. Maurício bateu, bateu. Mas é precipitou. Se precipitou, do outro lado aqui tinha o Caio. Posta de bola para o Grêmio, o Porto da Grêmio. Serra aí nesse lateral. O Palmeiras precisa tomar cuidado, porque deixar 3x3 no mano a mano, complica. Lá vai o lateral direito, o alfinete. Vamos ver se sai o cruzamento. É perigoso, é perigoso. Assis estava entrando ali, hein? Você vai ver na câmera atrás do gol, o Assis chegando de frente para o lance. Primeiro é esse, é o repeteco daqui de cima, olha lá. Agora, a câmera atrás do gol, você está vendo entrando ali que coisa brava. Quer ver? Ó. Você está vendo no detalhe tudo o que acontece aqui em Porto Alegre. Careca. Tem matação, vai embora careca. Se abrir na esquerda, deu mais para o zagueiro, né? O Grêmio tem uma grande vantagem. Ele larga na frente. O Maurício, o time inteiro, a torcida deposita uma perna. O Maurício, que é um jogador muito forte fisicamente, um jogador de conclusão. E do Nilson, que é um jogador que faz tempo que não faz gol, mas muito perigoso. Só que tem o seguinte, se o Palmeiras marca o Nilson e o Maurício, sobram dois jogadores técnicos espetaculares. Um é o Caio, que é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, e o outro é o Assis. O Caio veio do futebol de salão, ele bate tanto com a esquerda quanto com a direita. Caiu no pé dele, ele manda para dentro. Então o Palmeiras tem que ficar com o olho no gato, outro na sardinha, senão é complicado. Depois do Caio, quem mais marcou gols aqui no Grêmio foi o Assis, que tem quatro gols marcados. Bandeirantes, o canal do esporte. De 17 a 28 de janeiro, direto do Joe Robbie Stadium, em Miami, a Copa Pelé é para você. E o Grêmio vai indo. Jandir. A bola não saiu não. Olha o perigo, virava ali o Caio. De novo Caio. Estão querendo o pênalti. Estão querendo o pênalti. Vamos ver na câmera de baixo, vamos ver. Vamos tirar a dúvida. Está voltado ali. É, mas a situação do juiz se complica, viu? Porque a torcida marca em cima, a torcida participa demais. Olha lá, ó. Não pegou não. Não pegou nada. O Flamengo vai jogar contra o juiz agora. Mas não pegou não. O Caio se jogou visivelmente. Amanhã, 10 da noite, para você, nove e meia semanas de amor. A partir das nove horas, estaremos trazendo as opiniões de ídolos como Emerson Fittipaldi, a própria Tereza Fittipaldi, nosso querido Joarei Soares, que estava com um óculos danado, parecia um diretor de cinema. O Francis Coppola. Ao lançamento do cinema. Maurício. Marca a falta. Marca a falta do Ranieri. O Assis bate bem dali. 23 minutos, 50 segundos desse primeiro tempo no Olímpico. Um para o Grêmio, zero para o Palmeiras. Este Costas aí é o Sidmar. Veja o Assis com a meia. Ele consegue prender a meia na metade da perna, olha lá. Veloso no canto direito. É que está em diagonal ali. Bateu bem. Escanteio Grêmio. Olha, vou dizer uma coisa. Pela sombra que eu estou vendo dos jogadores, o sol deve estar atrapalhando barbaridade o goleiro do Palmeiras. Inclusive no bate-bola, antes do jogo, ele pediu para inverter o bate-bola com o treinador de goleiro, porque o sol estava vendo muito no rosto dele. Ele me passa uma certa insegurança, né? Olha a cobrança do escanteio. Houve desvio da zaga. De novo, novo escanteio da Atena. Você que está embaixo, acha que o sol está bem no rosto dele ou não? Está atrapalhando e atrapalhando barbaridade. Ainda por cima o Grêmio está acertando quase todas. Inclusive as faltas que não vinha cobrando bem nos últimos jogos. Assis. Um a zero o Grêmio. Segundo pau. Pegou falta. Vou dizer uma coisa para você. O senhor Joaquim Gregório dos Santos, ele está adquirindo uma personalidade. Um árbitro bom, viu? Bom juiz. Até agora não complicou em nada, apenas que o Caio, ele devia ter mostrado um cartão para o Caio. Caio, vou te mostrar um cartão de advertência, não faça mais isso. O Caio tentou jogar a torcida contra ele. Então, isso é bom, porque o jogador tem que se preocupar com o jogo, não com o juiz. No próximo sábado, madrugada de domingo, começa o Vale Tudo, direto de Atlantic City. Mike Tyson, Alex Stewart. À uma da manhã você tem o Chaves e o Kiung. Júlio César Chaves, o mexicano. E depois direto de Tóquio, Milan, enfrentando o Olímpia do Paraguai. Mundial Interclubes, ao vivo para você, no Vale Tudo da Bandeirante. Não adianta bater cinco, que não resolve nada. Nem para o Palmeiras, nem para o Grêmio, nem para o jogo, que vai ter que voltar de novo. Careca. Vai na bola o jogador do Grêmio. Maurício. No comando vai se mandando o Nilson. O alfinete também. Donizete fica olhando. Maurício. Conseguiu cruzar. Olha a sobra, olha a sobra. Pega a mão o jogador Caio. Tiro de meta para a equipe do Palmeiras. Bandeirantes, o canal do esporte. Engraçado, o Palmeiras tomou o gol a seis minutos e meio, teve aquela descarga nervosa, dava a impressão de que ele ia partir para o ataque. E de repente, retornou no marasmo, o Grêmio foi crescendo, foi crescendo, voltou a personalidade do Grêmio, que manteve o campeonato inteiro. E quebra o pau ali no meio da torcida. Eu vou te contar, viu? Olha o Grêmio, não vale mais, não vale mais, não vale mais. É o pessoal da mancha verde, é o que parece, da torcida uniformizada do Palmeiras, da raça coração por ali também. E é a polícia que parte para cima da torcida palmeirense. A polícia está partindo para cima e a torcida está enfrentando os policiais aqui do sul. Desce o Grêmio aí, Nilson. Saiu o cruzamento, assiste para fora, tiro de meta para a equipe do Palmeiras. Detalhe, vai entrar Mirandinha da equipe do Verdão, daqui a pouquinho, o 16 Miranda, a esperança do gol do empate da torcida do Verdão. O Dudu percebeu bem que o Grêmio não só meteu um a zero no Palmeiras, como está partindo para cima. Então o Dudu deve estar falando, perdido por um a zero, truco, né? Eu boto o Mirandinha e espero o Grêmio vim e saiam para o contra-ataque. Já que o Palmeiras percebeu que não dá para ter a rédea do jogo. Ele aceita o jogo do Grêmio, deixa o Grêmio vim, mas pelo menos ele tem uma opção de contra-ataque aqui. Para falta de experiência da polícia. Quer dizer, a torcida do Grêmio de um lado, a torcida do Palmeiras do outro, separado por 10 guardas. Pelo amor de Deus, tinha que botar completamente longe um do outro. Um a zero o Grêmio. Olha o pineto. Olha o Maurício. Ih, olha lá. Vamos ver. Sabe quem foi acalmar a guerra lá? Quem? O Frei Cebolinha lá. Não é ele? Ele veio de Roma para ver o jogo. É, ele estava em Boston, passou por Boston também o Frei Cebolinha. O Frei Cebolinha, brincadeira não? Palmeirense doente. Ele falou, calma, chega de briga. Ele lá me deu para a pessoa que era brincadeira. É um brinco de Cebolinha. Veio de Roma para ver ele torcer para o Palmeiras. É brincadeira, não? Sai o Betinho, camisa 10 da equipe do Verdão. O Betinho que não entrou muito bem, não estava legal do joelho, não. Sai Betinho 10, entra Mirandinho 16. Olha a cobrança das campanhas, bola desviada. É escanteio para o time do Palmeiras. Estou para o Grêmio. Eu estou achando graça, apesar de que é lamentável mais uma vez o que está acontecendo, né? Porque entra ano, sai ano e as coisas continuam do mesmo jeito. Agora, o que eu achei gozado foi que o Frei Cebolinha meteu a mão no peito e falou assim, eu sou padre, mas aqui não tem nada disso. Sô santa lá, fica quieto ali. Se não, quer dizer, já rezou. Desculpe. Nossa Senhora. Bom, Mirandinha no time do Palmeiras. Saiu quem? Betinho, camisa 10. Betinho. Bom, vamos concentrar no jogo. Bom, agora só uma coisa, Luciano. Batei lá, inclusive não precisa nem perguntar no microfone porque o Dudu não fala durante o jogo. Agora, ou o Betinho sentiu o joelho e falou, chefe, eu senti o joelho. Aí ele já botou logo o Mirandinha porque ele tinha a opção do Elzo também para colocar. Ou então o Dudu foi arrojado mesmo e já mexeu logo, tacticamente. Levantou o Veloso. 1 a 0 para a equipe do Grêmio. Bom lance, bom lance, bom lance. O Mirandinha se meteu. Olha... Não, 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 não. Eu achei que o Bandeira errou, estava na mesma linha. Tanto é que o juiz não deu. Tanto é que o juiz não deu. E os jogadores do Grêmio vão atrás do juiz. E o juiz agora olhou para o Bandeira. Na mesma linha não é posição irregular. Não, não foi impedimento nunca. Nem na mesma linha estava. O Bandeira está doidão. Está completamente louco o senhor Luiz Vila Nova. O juizão do jogo acabou depois apontando na sequência. Mas não houve impedimento absolutamente nenhum. Estava claro o lance em favor da equipe do Palmeiras. Agora um detalhe. O pessoal do Grêmio não gosta... O pessoal do Grêmio não gosta muito do juiz, não. Que na última partida contra o São José ele deu dois gols de pênaltis. Quer dizer, deu dois pênaltis a favor do São José. O pessoal estava bem ressabiado. E a polícia abaixa o pau de novo na torcida do Verdão. Mas a polícia está errada. Porque ela tem que ser preventiva. Se a polícia não tiver revólver. E pelo jeito não tem. E quiser brigar com a torcida do Palmeiras. Eles brigam com a polícia até amanhã de tarde. Olha o time do Palmeiras aí. Chegou o Maurício. Lançamento ali para o Nilson. Maurício. Nilson. Boa tabela. Vai rompendo bem o centroavante. E outra coisa, Luciano. Falta experiência da polícia. Chamou uma outra guarnição da polícia. E o outro pelotão. Quer dizer, a polícia não ia aguentar a torcida do Palmeiras. Porque está partindo para cima da torcida do Palmeiras para agressão. Não é essa a função da polícia. E agora chega outro pelotão lá. Tem que tirar dali. Colocar no lugar isolado. Não partir para o confronto. Bom, no campo as coisas continuam calmas, felizmente. Careca. Olha o ponteiro palmeirense. Ravielli. Cruzamento é bom para o Careca. Dominou, virou. Tem três jogadores do Grêmio. O quarto jogador foi na bola. Um a zero, Grêmio. Bandeirantes, o canal do esporte. Relógio Souviés. Esta é a sua hora. Souviés by Cosmos. 32 minutos deste primeiro tempo no Olímpico. Permanece um para o Grêmio, zero para o Palmeiras. Lá em Salvador, na Bahia, pelo jeito, permanece zero. Bahia, zero para o Gantino. Olha o Maurício, olha o Maurício. Contra dois. Se jogou. Leva vantagem o time do Palmeiras. Ele, estou careca. Joga com raça, com determinação. O time verde e branco de Parque Antártica. Vai careca. Ele e o Jorginho. Ainda careca. O Daíra atrás. Bom toque de calcanhar. Jorginho. Grande lance. Bate de pé direito para fora. Fez o mais difícil da pena. Vale a pena rever. Que lindo lance do Jorginho. Bom, talvez ele quis aproveitar a sequência do lance, que realmente foi um lance surpresa, em relação ao beck do Grêmio. Se ele toca mais atrás, o Erasmo estaria em melhores condições para finalizar. Tentou bater. Na sequência do lance, passou uma bela jogada. E segundo a informação do banco do Palmeiras, o Betinho saiu tranquilamente, sem nenhum problema físico, hein? Está aí. Bandeirantes, o canal do esporte. Salsicha Turma da Mônica da Perdigão, premiada no Salão Internacional da Alimentação. Jandir, Júnior. Vamos ver se o Jorginho concorda, mas parece que o Palmeiras acordou um pouquinho mais para o jogo, com a entrada do Mirandinho, hein? É, e o Dudu agiu bem. Por isso que era importante saber, como colocou o da cena, que o Betinho não sentiu nada. O Dudu é que mexeu como tinha que mexer. Tomou o gol, vai ficar esperando o quê? Tomar o segundo? Colocou lá o Mirandinha. Amarelo. Ele está afastado faz muito tempo. Se ele estiver bem, vai facilitar a vida do Palmeiras. É que o gato do time do Grêmio é bem armado mesmo. Time. Amarelo para quem? Terceiro cartão amarelo para o João Marcelo. Se o Grêmio conseguir a vitória aqui, não pode enfrentar na quarta-feira ou São Paulo ou Santos no primeiro jogo da semifinal. Lançamento para a grande área. Fez o Viro. Olha o Miranda. Bateu para o gol. Defendou o goleiro do Grêmio. Num lance belíssimo de Mirandinha para o Palmeiras. Sei não, hein? Está certo que o Grêmio está bem montado lá atrás, mas o Palmeiras começa a se soltar aqui no Olímpico em Porto Alegre. Um a zero, Grêmio. Esse é o problema. Ó, você está revendo aí o Miranda. E o Grêmio chegava aqui, mas sem perigo. Bandeirantes, o canal do esporte. Cerveja de qualidade. Você pede pelo nome. Antártica. Antártica, melhor cerveja do Brasil. Boa festa ação na meia-direita. Campo de ataque do Palmeiras. Amanhã tem para você campeonato italiano. As emoções de Lázio e Roma. Trinta e seis quase aí. Vai o Palmeiras, vai o Palmeiras. Grande lance do Erasmo. Fechava em direção a boca do gol com o Mirandinha. E aparece Sidmar. Nos últimos quatro minutos só deu verdão lá da Atena. Bom, na verdade, a equipe do Grêmio só tinha um jogador do Palmeiras a preocupá-la. No setor defensivo, que seria o Careca. Agora entrou o Mirandinha. A tensão fica defasada. Complique apesar do Grêmio ter também a melhor defesa do campeonato. Além do melhor ataque com três e gols ao lado do Santos. A situação começa a se complicar para o tricolor aqui do Sul. O próximo sábado, Mike Tyson. Sábado, começo da madrugada de domingo para você, direto de Atlantic City. Abrindo a nova fase. O vale tudo. E vale tudo com dois L's nas madrugadas de domingo. Muito esporte. Muita informação, jornalismo, gente famosa, importante, artistas. O humorismo com o Serginho Leite. Olha aí o Maurício. Donizete. 1 a 0 Grêmio. Tentativa para Caio. Cercado pelo lateral esquerdo do Palmeiras. O Abelardo. Mais um escanteio. Bandeirantes, o canal do esporte. Descida por pênalti. Bola pênalti. A melhor madeira em Brasil. Você percebe quando a câmera mostra a arquibancada que o calor é fortíssimo. Os termômetros registraram 33 graus. Olha o Grêmio. Estava impedido ali o Caio. Ronielli. Wilson, autor do gol. Não está impedido, não. O chega Veloso. Espetacular! O goleiro do Palmeiras. Não estava impedido o Veloso. Salvo o Palmeiras. Aí está a repetição, ó. Grande lance com o Veloso. Gol na Fonte Nova, Luciano. E o Mirandinha recebe falta aqui. Elia Júnior. Pois é. O Bragantino faz 1 a 0 em plena Fonte Nova. E pode garantir a sua classificação no finalzinho do primeiro tempo. Masinho faz Bragantino 1, Bahia 0. Está aí o Bragantino, hein? Que coisa. 1, Bragantino 0, Bahia. Lá em Salvador. Bom, aqui tem muito jogo pela frente e lá também tem muito jogo pela frente. Mas é uma vantagem expressiva contra o Bahia. Cobrasse de falta para a equipe do Palmeiras. O Daí parece que vai arriscar aí do meio do campo. Goleirão Sidmar do Grêmio preocupado com a barreira. Jogadores do Grêmio parecem que não querem fazer a barreira. O Daí vai cobrar. 38 minutos. Bandeirantes, o canal do esporte. 9 e meia semanas de amor para você pela primeira vez na televisão brasileira. Lembrando que há 15 dias atrás a rede norte-americana ABC colocou 9 e meia semanas de amor no ar. Costa a costa nos Estados Unidos e colocou com a censura de 8 da noite. Portanto, o filme cortado. Aqui na Bandeirantes ele estará na íntegra às 10 da noite. Bola recuada para os braços do goleiro Veloso. Careca. Boa deixada para o Mirandinha. Aperta a marcação. Olha só. Mas apertou com falta. Cometeu falta em cima do Donizete. Falta que vai ser cobrada pela equipe do Grêmio Porto Alegre. Jogadores do Palmeiras estão irritados ali com a demora na cobrança da falta. João Marcelo. É sempre bom lembrar que o vencedor dessa partida, ou seja, quem sair classificado desse jogo, pega o ganhador do grupo, se é que a gente poderia chamar, São Paulo e Santos. E o São Paulo leva vantagem, né? Amanhã o Santos para tirar o São Paulo precisa ganhar de 2 a 0, ou com diferença de 2 gols. Já o Bahia, Bragantino, vai ter que se haver com o vencedor da série Atlético e Corinthians, e o Corinthians está com vantagem. Donizete. Donizete. Assis. Donizete, bandeira, já parou do outro lado. Bandeirantes, o canal do esporte. Aniel para a careca, evita a saída, pode botar ali na progressão. Tem lá o Erasmo, vai careca. Foi derrubado. Pelo menos não pode bobear na cobrança, tem que cobrar rápido. Nossamento da bomba direita para Odaí. Dividiu com Assis. Um a zero o Grêmio. Júnior. Ranieri. Bom lance individual. Bom lance individual. Levou 3 jogadores do Grêmio. Olha o cara que se metendo na esquerda, para Ranieri. Puxou o pé assim. E aí, Joanes? O Grêmio faz uma marcação que parece que tem 16 jogadores em campo. Eles fizeram o gol e ali atrás um pega, outro pega, outro pega. O Becão lá já tomou o cartão, já está fora da próxima partida, se o Grêmio chegar, né? Agora eu acho que o melhor realmente para o Palmeiras, lógico, para o Palmeiras seria empatar agora no primeiro tempo. Mas indo para o vestiário, o Dudu vai chamar o Moçada e vai dizer, Moçada, vamos fazer de conta que o jogo está assim, está assado. Porque o sistema nervoso dos jogadores influiu decididamente, como eu imagino, como deve estar a torcida do Palmeiras, depois da briga que viu aí, o time perder. Eu acho que tudo isso tem um reflexo muito grande no jogo, viu? É, com relação, a briga acalmou tudo lá, porque a polícia fez o que deveria ter feito desde o início, né? Colocado uma fileira humana separando as torcidas, né? É um negócio meio ridículo, mas é só assim. Agora, depois que arruma uma porta, é que se põe a tranca, né? Alfinete. Está aí para o Maurício. Se o Careca joga essa bola na esquerda, mas deu ainda, deu ainda, o time do Palmeiras luta. Careca lá no vazio. A marca dos 42, o Mirandinha está no comando, ele está no mano a mano. Se ganhar a linha de fundo, está aí o Careca, cruzou, ganha escanteio. Escanteio para o time verde e branco de Parque Antártica. Bandeirantes, o canal do esporte. Amanhã é o Campeonato Italiano para você com Lázio e Roma, 11h30 da manhã. Olha a cobrança do escanteio para o time do Palmeiras. Matéu fechado. Tirou bem Cidimar. O Cidimar quer um contra-ataque rápido. O Veloso teve que sair. É. Teve que sair o Veloso. Arreverso lateral para a Aziz. 43 e 37. Vamos caminhando para o final do primeiro tempo aqui em Porto Alegre. Daria uma bela foto, né? Fica tudo azul. Acho que de camisa vermelha aqui tem o meu amigo Jorge Luiz, eu e o Dival. E, aliás, o meu amigo Jorge Luiz tem bom gosto. Ele usa a bosta. Beleza. Você sabe quem usa a voz é Emerson Fittipaldi, o príncipe Charles, Jorge Luiz. Ah, mas um dia eu chego lá. E a partida paralisada. Eu quando falei naquela foto ali, eu queria deixar de público que a gente com esse negócio da produção do Vale Tudo, a gente acaba encontrando gente de todo o Brasil. E nós vamos fazer uma matéria com uma fotógrafa de Curitiba, a Angelita. Tem um estúdio em Curitiba. Aí que você vê o que tem de profissionais excepcionais nesse país, né? Um abraço, Angelita, lá em Curitiba. Faz tempo que a gente não vai a Curitiba. Também o Curitiba, o Atlético, né? Não andam numa grande fase. E a bola colocada lá atrás, para o goleiro Veloso. Vai terminar o primeiro tempo, viu? 44 minutos, 45 segundos. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Descisa perigosa. Cortava ali o jogador Toninho. 45. Eu imagino o torcedor do Palmeiras, Ricardo Fúlfaro. E amanhã, aliás, completa. Mais um aninho de vida. Vendo palestra perder aqui em Porto Alegre. Mas tem mais 45 minutos. Terminou o primeiro. José Luiz da Tena, que está numa forma maravilhosa. Acabou de quebrar o recorde dos 5 metros. Vamos lá, da Tena. Dura chegar vivo ao final desse pique. Meu amigo Veloso, esse sol na cara atrapalha a barbaridade, né? É, atrapalha. Nós pegamos o sol muito frontal, né? Nessa primeira etapa e dificulta mesmo. A verdade é que o sol está bem de frente e acaba dificultando bastante. Agora aí, sua defesa acabou deixando o Wilson, um cara daquele tamanho, o metro do vento, sozinho ali, Rafa. É, ele veio por trás da zaga, né? Pegou uma impulsão muito boa. Subiu mais que todos. E conseguiu dar uma testada muito firme. E do outro lado, né? Então, ele foi muito feliz na jogada. E infelizmente, o Palmeiras sai do primeiro tempo perdendo. Dá para chegar ao empate? Você está sentindo isso? Como é que está o time dentro de campo? Você acha que está um pouco intranquilo? Eu acho que a equipe deixou um pouco de se levar, né? Mas, com o decorrer da partida, foi se sentando melhor. E no finalzinho, estava bem na partida. A gente confia que na segunda etapa, podemos até fazer o gol de empate. Para descansar, Velosão. Vamos com a famosa treta Starret aqui. A máquina de medir. E está ali a torcida do Palmeiras. O que apanhou da polícia aqui não está no gibi, viu, rapaz? É, agora eu estava vendo aqui no replay. Estou vendo de novo para ver a posição bem exata. Ah, sim. Um passo para dentro da linha da pequena área, na sua direção, Datena. Vamos lá, quer ver? Mais para a sua direita, por gentileza. Mais para a sua direita. Mais para... Aí. Aí. Exatamente aí. É aqui que o Becão entrou com a cabeça e mandou pau, né? Isso. A defesa vacilou, o Veloso também cochilou. E na marca dos 6 metros e 50 centímetros, a distância exata em que Wilson fez o gol isolado do jogo até agora, bobeira do time palmeirense. Muito bem. Com a treta Starret, você viu ali que o nosso Datena mediu 6,50, né? Beleza. Hoje não tem erro, porque naquele sábado lá na Vila Belmiro, parecia uma conversa de Lele e da Cuca, né? Um não ouvia o outro. Mas valorizou, viu, rapaz? Muito bem. Daqui a pouco a gente volta direto do Olímpico em Porto Alegre. Essa excelente transmissão que a Tarobá faz para toda a rede Bandeirantes de televisão. E o Elias Júnior já já vai trabalhar um pouquinho, porque está só assistindo o jogo, né? Bandeirantes, o canal do esporte. Vendo para a equipe do Grêmio, 1 a 0, gol marcado por Wilson, com 6 metros e 50 centímetros de distância, na medição perfeita do José Luiz da Tena com as trenas Starret. No outro jogo que estamos acompanhando para você aqui pela rede Bandeirantes, o Bragantino vai conseguindo até aqui uma ótima vitória. 1 a 0 no primeiro tempo, gol marcado por Mazinho, em plena Fonte Nova contra o Bahia. Um resultado que garante o Bragantino como classificado para a próxima fase. Isso é claro se este resultado for mantido. Vamos ficar juntos agora com os melhores momentos deste primeiro tempo. Até aqui, o Grêmio vai vencendo o Palmeiras. Adrenalina em alta. Melhores momentos, velho barreiro, para você. Toma sabe, quem sabe, toma. Não está impedido não, não está não. Olha o perigo. Maurício. Cruzamento é bom. Subia o centroavante Nilson. Tiro de meta para o Verdão de Parque Antártica. Um perigo da Tena. Muita gente do Grêmio lá na grande área. O Veloso está preocupado ali com o primeiro pau. E o sol também, está dizendo, olha só. Gol! Wilson! Quando o goleiro do Palmeiras ficou no meio do caminho. Wilson lá atrás, no segundo pau, testou inapelável para o Grêmio. É que está em diagonal ali. Bateu bem! Escantei o Grêmio. Olha, vou dizer uma coisa. Pela sombra que eu estou vendo dos jogadores, o sol deve estar atrapalhando barbaridade o goleiro do Palmeiras. Donizete fica olhando. Maurício. Conseguiu cruzar. Olha a sobra, olha a sobra. Pega mal o jogador Caio. Tiro de meta para a equipe do Palmeiras. Banda irantes, o canal do esporte. Um pouquinho para você, pelo menos no horário aqui de São Paulo. Daqui a pouquinho, o segundo tempo de até aqui Palmeiras 0, Grêmio 1, 1 a 0. Gol marcado por Wilson para a equipe do Grêmio. Antes, vamos conferir esse grande elenco de treinas. As treinas Starrett, que são, sem dúvida nenhuma, as melhores treinas do mercado. São as máquinas de medir. Você viu, na medição perfeita do José Luiz da Atena, 6 metros e 50 centímetros. Vai valer para o sorteio a medida de 6 metros. Nós sempre arredondamos para baixo. Se você ainda não escreveu para a promoção Starrett, não se esqueça. Quero ganhar um prêmio sob medida Starrett, Caixa Postal 372, São Paulo, Capital. Desde a pequenininha até a treina de 100 metros, a medida exata para você. Já já voltamos então com o segundo tempo. Um grande jogo, muita movimentação no estádio Olímpico. Transmissão do Luciano, do Datena e do Juarez Soares. Voltamos já já com todos eles. O Porto Alegre voltou, o Grêmio também e o Frei Cebolinha. Eu vou dizer uma coisa, é uma figura fantástica que está lá. Ele fica lá com a batina dele acenando para os jogadores do Palmeiras. Os jogadores do Palmeiras aqui não olharam, não viram. Mas ele fica lá acenando. E está com um bonezinho vermelho que já pode tomar todas as confusões. Pois não, Datena. Aproveitando rapidamente aqui na beira do gravado, o jogador Assis da equipe do Grêmio. O gol pintou na hora certinho, né Assis? Sem dúvida. A gente estava com muita vontade. E o espírito de luta fez com que o gol saísse logo no início do jogo. Vamos continuar com a mesma pegada para conseguir um resultado positivo. Esse é o objetivo do Grêmio para o segundo tempo, Luciano. Vai começar o segundo tempo em Porto Alegre. O Grêmio ganha do Palmeiras 1 a 0. Para o Palmeiras é tudo ou nada, Juarez Soares? Acho que, acho, né, quer dizer, cada um imagina o que o Dudu deve ter dito ao time no vestiário. O Palmeiras vai se aguentar para não tomar o segundo gol, porque senão acaba o campeonato para o Palmeiras. E aguentando, por incrível que pareça, para não tomar o segundo gol, quando faltar 20 minutos, o Palmeiras vai partir com tudo que tem direito para cima do globo e vai ficar um... Deus nos acuda esse jogo aqui. É assim que eu vejo, né? Por incrível que o Palmeiras tem que ser um pouco precavido para não tomar o segundo gol, senão um abraço, né? Bom, no time do Grêmio nenhuma alteração, né, Daterno? Não, mesmo o time que terminou o primeiro tempo, o time que está ganhando o segundo Evaristo, não vai mexer. Vai começar o segundo tempo aqui, sai um semifinalista do campeonato brasileiro. Por enquanto, o resultado é favorável ao Grêmio Porto Alegre. Lá em Salvador, é favorável ao Bragantino. Aliás, logo após essa partida, você verá os melhores momentos de Bahia e Bragantino. Imagina só a cidade de Bragança, Paulista, a festa que não está fazendo. Sai o Palmeiras! Sai o Palmeiras para o segundo tempo. Ô, daí! Olha o careca. Tentou descer ali pela meia-direita, o apes já marcava a falta em cima do jogador do Palmeiras. Neste domingo, para você, o campeonato italiano traz às 11h30 da manhã, 11h30, o jogo Lázio e Roma. Teve um probleminha ali com o jogador, Lélcio. É, a torcida do Grêmio está torcendo para que esse problema continue dando certo com ele, viu? Porque o jogador não é muito bem-quisto pelos torcedores aqui, não. Está caído o camisa 4, Lélcio. Ele acabou se contundindo no lance isolado. E o técnico Evaristo permanece tranquilo aqui no banco de reservas, com a calma que lhe é peculiar e ele não fala à imprensa durante o jogo. O árbitro cearense, o Joaquim Gregório dos Santos, parece que não quer que mexa muito ali, não. Olha lá. É, ele mandou retirar os jogadores, né? Esse é o preparador físico que Tom Fritzen do Grêmio, né? E o Evaristo está encoberto lá. Evaristo está tranquilo aqui no banco de reservas. Eu falo porque ele disse publicamente. Ele está tranquilo porque ele tem 5 milhões de dólares, né? Por isso que ele está tranquilo. Independentemente, quando ele saiu da seleção brasileira, ele que falou, não. Fui eu. Bom, Grêmio momentaneamente com 10 jogadores. Vamos ver o Palmeiras. Aqui do lado esquerdo está o Abelardo. Ninguém do Grêmio. Sabe aqui se vai voltar o Elcio, se não vai voltar, se tem movimentação lá do lado do Grêmio, o Palmeiras... A opção é João Antônio, que está no aquecimento, já que no banco de reservas do Grêmio. Está certo. Careca puxa o ataque pela meia esquerda, sem bola, agora aí com bola. Lateralmente, Abelardo. Careca. Maurício. Com falta feia, de cartão. Na hora, cartão amarelo. Na hora. Joaquim Gregório do Santos. Eu pensei que ele ia expulsar o jogador, viu? Eu também. Foi a pontina lá. Mas tinha que mandar embora mesmo, se ele não fosse tranquilo do jeito que ele é. O tal de Abelardo já estava no chuveiro, que foi uma paulada desleal, desnecessária por trás. Uma vez que o jogador do Grêmio já levava a nítida vantagem no lance. E havia um jogador do Palmeiras na cobertura. Uma bobagem que fez o lateral esquerdo do Abelardo, que está jogando no lugar do Dida, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Amanhã, no show do Esporte, você tem mais dois grandes jogos do Campeonato Brasileiro. Direto do Mineirão, menos, é claro, para Minas, Belo Horizonte. Você verá Atlético e Corinthians com o Silvio Luiz. Santos e São Paulo é o jogo que vai ser mostrado direto para Belo Horizonte com o Alexandre Santos. E depois a inversão dos jogos, a partir das sete da noite. Vai até as nove da noite. O show do Esporte segue até as dez, quando você terá nove e meia semanas de amor. Está sendo retirado o Maurício. Já voltou o Elcio, agora sai o Maurício. Palmeiras partiu para cima do Grêmio, lado de cara. E essas paralisações prejudicam um pouco o Palmeiras. Levantou já o Marcelo. Procurava evitar a saída da bola, cortou de cabeça o jogador Afinete. Falta do Jandir. Vai cobrar a Erasmo. Está valendo. Mais uma. Vai voltar o Maurício no time do Grêmio. Instantes iniciais, segundo tempo no Olímpico, três minutos e cinquenta e quatro segundos. Abelardo. Telegrafou demais o passe ao Afinete, cortou para o time do Grêmio. Puxa bem o contra-ataque. Na meia-direita está o Caio. Olha o Maurício. Vai Caio lá na posição do comandante. O Nilson está na meia-esquerda, Maurício. Procura grande área. Bom breque, bom cruzamento. De frente, Assis. Passou pela linha da bola, ainda Assis. Dominou bem, mas ouve o toque. Ouve o toque e é contra a Sociedade Esportiva Palmeiras. Olha só o perigo que vai passar o Veloso. Mas o juiz errou, porque ele deu o toque para prejudicar o Palmeiras. O garoto ia para dentro do gol. Olha o toque que ele dá na bola. Vê se é brincadeira, não. Ele também empurrou um pouquinho com a mão. Eu pensei que ele tinha dado contra o Grêmio. Deu para lá quando o moleque já ia para dentro do gol. Moleque que eu digo no bom sentido, porque ele é bom jogador. Olha a compressão da falta para a equipe do Grêmio. Um para o Grêmio, zero para o Palmeiras. Os três cobradores do Grêmio estão ali. Alfinete, Assis e Jandir. No detalhe, o Alfinete. O Jandir foi lá conversar com o Alfinete. Pega forte o Alfinete, hein? Bom momento para o Grêmio. Um a zero o Grêmio. Por cobertura bateu mal. Banda e Nantes, o canal do esporte. Relógio Soviet. Esta é sua hora. Soviet by Cosmos. A partir do próximo sábado, Vale Tudo entra e vai invadir a madrugada de domingo. Trazendo Mike Tyson e Alex Stewart direto de Atlantic City. Antes, Júlio César Chaves e Kiyung. E o mexicano coloca o seu título em jogo contra o Coreano. Tentativa do Mirandinha. Domina a Miranda. Na direita, Odaí. Boa bola para a Miranda. Ele. Nossa Senhora, que bate, rebate danado. A zaga do Grêmio deu um bico finalmente para fora. O arremesso lateral que favorece o time do Palmeiras. Palmeiras que se manda todo ele para o campo ofensivo. Jorginho. Odaí. Júnior. Erasmo. Eduardo. Na ponta para o Daíra. A bola acabou saindo com o arremesso lateral para o time do Grêmio. O Assis estava marcando ali o jogador, o Daíra. Nosso abraço a Pelé, que está no Guarujá, acompanhando, descansando, né? O Rei treinou essa semana duas vezes no Santos Futebol Clube. Deu uma moral danada para os garotos ao lado do Serginho para o jogo de amanhã contra o São Paulo do Morumbi. Na direita, o Maurício está livre, hein? Caio. Sentiu a perna, o Caio, hein? Maurício. Voltou, Maurício. Como é forte esse Maurício. Ó. Corre de um lado, corre do outro. Donizete abriu na esquerda. Élcio. E presente para a equipe verde-branca de Parque Antártica. O relógio é muito importante, 7 minutos 27 segundos do segundo tempo. 1 a 0 Grêmio. Bandeirantes, o canal do esporte. Salsicha Turma da Mônica da Perdigão. Premiada no Salão Internacional da Alimentação. Salsicha Turma da Mônica da Mônica da Mônica. Fechava o Daí. Já devolve o goleiro Sidbar. 1 a 0 aqui para o Grêmio. 1 a 0 para o Bragantino lá em Salvador. Você vai ver os melhores momentos dessa partida com o Tércio de Lima assim que terminar aqui no Rio Grande do Sul. O time do Grêmio não volta bem para o segundo tempo, hein? Tem esse porém. É perigoso no contra-ataque e tudo mais, mas não está jogando essa bola toda não. Virandinha. Virandinha. Só acertar um pouquinho o time do Palmeiras em grossa. Abelardo falta, falta, que favorece ao Verão. O Evaristo deve ter dito ao Grêmio, o Tio Dudu teria dito no começo do jogo. Falaram, não vamos tomar o gol agora no começo do segundo tempo, hein? Vamos aguentar atrás, é o que o Grêmio está fazendo. O Abelardo vai ter que colocar a bola um pouquinho mais atrás. Já autorizado pelo árbitro Joaquim Gregório dos Santos. E a barreira é mais atrás também. Vai para a bola lateral esquerda do Palmeiras. O sol atrapalha o Sidimar também, viu? Lançamento é perigoso, saiu o Sidimar, saiu bem o goleiro do Grêmio. Mas essa é a diferença, no que atrapalha ele, ele já sai atrapelando o jogador do Palmeiras, ele não quer saber. Maurício. Do outro lado está impedido, está certo o Bandeira, está certinho. Olha o gol, Luciano. Aonde? Só pode ser lá, né? Gol na Fonte Nova, só que agora do Bahia. Charles faz Bahia 1, Bragantino também 1. Você se lembra, o gol do Bragantino foi marcado por Mazinho. Esse resultado agora favorece o time local, o Bahia. Portanto, está aí o Bahia empatando um a um. O resultado que leva o time do Bahia com esperanças para o final da partida, para que continue na competição. Você vai acompanhar tudo isso logo após o encerramento de Grêmio e Palmeiras aqui em Porto Alegre. Vai para a grande área o Toninho. Careca. Você estava subi o Toninho. Marcou a bandeira a posição irregular do Careca. Bandeirantes, o canal do esporte. Cerveja de qualidade, você pede pelo nome. Antártica. Antártica, melhor cerveja do Brasil. Amanhã tem Atlético e Corinthians do Mineirão para todo o Brasil. Com o Silvio Luiz. Corinthians sem neto. Bora desviada para o Maurício. Chegou lá. Veloso. Odair. Vai embora Erasmo. Jorginho. Arma-se bem ao Grêmio. Tiro de meta para a equipe do Palmeiras. Parece que o Maurício pegou o jogador do Palmeiras. Pegou e mereceu o cartão. No mínimo o cartão amarelo que pegou por trás do jogador do Verdão. Mereceu o amarelo e tomou. Tomou o amarelo. É, o árbitro não está brincadeira não. Ele está em cima de todos os laços. Bandeirantes, o canal do esporte. Decida por pênalti. Bola pênalti. A melhor made in Brasil. Amanhã, 10 da noite, nove e meia semanas de amor. Você vai acompanhar o show do esporte até as 10 da noite. Com completa cobertura de Santos e São Paulo, Corinthians e Atlético Mineiro. Com a participação de toda a nossa equipe, os nossos repórteres. Trazendo as opiniões de todos os jogadores. Quando teremos a definição dos quatro semifinalistas do brasileiro. Hoje sai um daqui, Ramiele. Na Bahia, um Bahia, um Bragantino. Vamos ver, Careca. Vai chegando, vai chegando. O arremesso lateral para o time do Palmeiras da marca de 12 minutos do segundo tempo no Olímpico. O Dudu está pedindo uma bola ali, porque ele está dizendo desse jeito. A bola não vem, a bola não vai e o juiz não vai descontar. Abelardo. Bom cruzamento, bom cruzamento. Olha só para chegar o Erasmo ali. Dona Izete. Tiro de meta. Lázio Roma, 11 e meia da manhã, ao vivo para você. O clássico de Roma. A produção do Vale Tudo descobriu que em Recife tem um bar chamado UTI. É um bar que foi feito ao lado de outro bar para socorrer quando aquele bar estivesse cheio. Só que ele ficou famoso hoje, é frequentado por personalidade e tal. Então vamos mostrar esse bar UTI. Levantou-se de mar. Alpinete. Bola colocada para fora, arremesso lateral para a representação do Palmeiras. A pessoa que a gente é que o Evaristo chegou para o Grêmio e falou, moçada, vamos garantir esse resultado de OZ de qualquer jeito. Vamos dar bico, dar de canela, vamos agarrar, vamos chegar juntos, vamos fazer tudo o que tiver para fazer. Você vê que o Grêmio, olha, não quer saber de conversa. O chuta realmente para o lado que está virado. O jogo é de campeonato, vamos dar de bico de qualquer jeito. E o Palmeiras está se aproveitando bem disso. E o Mirandinha está lá tentando romper a vaga. Miranda. Falta. Falta. E tem um detalhe, viu? Esse jogador tem cartão amarelo, hein? E ele deu uma cotovelada no lance anterior do Mirandinha. Se o juiz tivesse observado melhor, teria mandado para o chuveiro o João Marcelo. Estou ao lado do Dudu aqui, ele não fala. Mas durante o jogo, já que o clima é de muita expectativa, a gente vai tentar, pelo menos, ouvir de longe, nos gritos, as ordens do Dudu. Olha a cobrança para a equipe do Palmeiras. Abelardo. Um para o Grêmio, zero para o Palmeiras. Facilitou. Rodaí. O problema do Palmeiras é neutralizar esse tipo de jogada. O Assis coloca bem à frente. É um bom contra-ataque do lado esquerdo. Vai o Caio, vai também o Nilson. Maurício de presente. Não houve nada, nada, nada. A bola pode ter tocado até na mão do zagueiro central. Não houve a menor intenção do Toninho. O Daí. Ranieri. 15 minutos. Faltando 30 para o encerramento da partida aqui em Porto Alegre. Jorginho. Mirandinha. Erasmo. Outra vez o Grêmio. O Maurício. Vem pela direita, no mano a mano. Olha o Assis passando. Tranquilidade absoluta da zaga do Palmeiras. Abelardo. Saiu o capitão do Palmeiras. Júnior. Falta do Ranieri. Bandeirantes, o canal do esporte. Levanta o zagueiro central, João Marcelo. Veloso. Oi, Luciano. Opa. Pois é, Luciano. Vamos aproveitar só para fazer uma saudação à cidade de Olímpia e também à cidade de Americana. O Olímpia e o Rio Branco já estão classificados e passam a fazer parte da primeira divisão do futebol de São Paulo. O Olímpia e o Rio Branco empataram em 0 a 0 e exatamente por isso conseguiram um lugar na primeira divisão, na principal divisão do futebol de São Paulo. Daqui a pouquinho eu completo para vocês as informações. Muito bem, está aí o abraço então de toda a equipe de esportes da Rede Bandeirantes. Caio. Donizete. Fala aprofundada para Caio. Dentro da grande área, na dividida com o zagueiro central do Palmeiras, o Toninho. Tirou o espaço dele. Ranieri. Matou a jogada ali. O daí. Ranieri. Muita força facilita o goleiro Sidmar. E Luciano, só para completar, o Marília, o comercial e o São Carlense disputam duas vagas também para a divisão de acesso do campeonato. São três times lutando por dois lugares. O Olímpia é a time do Juninho e o Rio Branco é a time do Jota Júnior. Olha só a entrada da grande área. Muita, muita, muita coisa fez o Elcio. Rodair. 1 a 0 Grêmio em Porto Alegre. 1 para o Bahia, 1 para o Bragantino em Salvador, na Forte Nova. Mirandinha. Não, Miranda. Não, Miranda. Na velocidade, Alfinete. Recuperação para a equipe do Palmeiras. Seguinte, esse lateral esquerdo do Palmeiras está mortinho. Ele não aguenta mais. E justamente aqui em cima é a força do Grêmio, com o Maurício e com o Alfinete. Danieli, Jorginho, na direita se mexe Careca, Jorginho, parte para o campo de ataque lá no comando, que é da Mirandinha. Mirandinha está aqui na meia esquerda. Bom lance do Careca, vai para a grande área, dominou, perdeu o ângulo, perdeu o pique. Quase, quase ele coloca a bola à frente numa jogada individual. Excelente do Careca. Um detalhe, Luciano, é que o técnico Dudu está pedindo a todo momento aqui uma movimentação maior do seu setor de meia cancha, principalmente com o Júnior. E Erasmo nos lançamentos ou para o Careca ou para o Mirandinha, pedindo movimentação maior do meio campo do Dudu. E a opção que ele teria para trocar no centro dessa peça seria a bandeira que está no banco e ele vai entrar. Bandeira, camisa 15 da equipe do Verdão. Sidmar foi quem levantou. Maurício. Chapéu do Caio, chapéu do Caio, invadiu, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol da classificação. O gol, Nilson para o Grêmio, no lance espetacular, espetacular de Caio. No chapéu, deixou a zaga e o Palmeiras, o Palmeiras toma o segundo gol em Porto Alegre, da Tama. Não é à toa que o Caio, além de ser um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, é tido como ídolo aqui do Grêmio pela sua habilidade e competência. Uma belíssima jogada, um lance de craque do Caio, que deixou Nilson a caráter para só tocar e fazer o seu terceiro gol no Campeonato Brasileiro. Dois, Grêmio, zero, Palmeiras. Fica mais difícil ainda, Joréis. Pois é, e o Caio estava sumindo do jogo, machucou o joelho, mas é um jogador importantíssimo, quer dizer, um jogador extremamente habilidoso. Como ele estava sumido do jogo, Palmeiras se preocupou com a marcação, com o Nilson, com o Assis, e vacilou na marcação do único jogador que não podia vacilar. Tanto que a jogada que ele fez em cima do Eduardo foi qualquer coisa de fora do normal. E o jogador do Grêmio não estava impedido, porque ele veio correndo lá de trás. Palmeiras tentou reclamar, mas o gol saiu na hora ingrata para o Palmeiras, quando o Dudu ia meter o Bandeira no jogo. Faltando agora 25 minutos para acabar o jogo. Agora, evidentemente, o Palmeiras faz agora de bola parada já, para tentar o empate ou então vai complicar. Saiu o Erasmo da equipe do Verdão. Saiu o Erasmo 8 e entrou o Bandeira 15. Bom, cobrança de falta para o time do Palmeiras. Aí está o Erasmo, que deixa o gramado. 2 a 0, Grêmio. Quem vai bater ali é o Odair. Bom tiro, bem colocado, bem colocado, Sidmar. Olha os gols, Luciano. Gol? Gol. Olha só, Fonte Nova realmente desencantou. O Bahia fez 2 a 1, gol marcado por ele, Charles, artilheiro como sempre. E logo na sequência, na saída de bola, o Bragantino conseguiu o empate. Gol marcado por Barbosa. Tudo igual na Fonte Nova. Aqui não está valendo nada, não. Portanto, 2 para o Bahia, 2 para o Bragantino. Você vai ver daqui a pouquinho, assim que terminar o jogo de Porto Alegre, os melhores momentos dessa partida com o terço de Lima. Careca. Jorginho, perdeu. Olha outro contra-ataque perigosíssimo contra o time do Palmeiras. Desce bem Caio. Lá no comando, desce o Assis com liberdade, hein? Caio. Está muito cominho, Caio. Mas ele tem direito. Depois do lance do gol, tem direito. Careca. Jogada individual do Careca. O Wilson. Tem nada, 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 nada que fazer. O time está ganhando 2 a 0. E ele fez falta no Careca. Daniele. Falta, o juiz está certo. Impressionante esse juiz carente, rapaz. Combrança para o Bandeira. Já valeu, não valeu. Bola parada para o time de Parque Antártica. Bandeirantes, o canal do esporte. Escanteio na ponta esquerda para o time do Palmeiras. 2 para o Grêmio. 0 para o Palmeiras. No próximo sábado, vale tudo com dois velhos. Começando com Mike Tyson, Alex Stewart. Até o fechadinho. Todo mundo falhou. Bola para fora. Bandeira. Falta do Bandeira. Detalhe, se o resultado de hoje for confirmado, se esse resultado que se projeta for confirmado, independente do adversário ser ou São Paulo ou Santos, o Grêmio joga a primeira partida em São Paulo e decide a sua classificação de novo aqui no Olímpico no próximo domingo. Primeiro jogo na quarta e no próximo domingo o jogo decisivo aqui no Olímpico. Vai conquistando um grande resultado a equipe do Grêmio Porto Alegre. Vence 2 a 0 em cima do Palmeiras. Vence 2 a 0 em cima do Palmeiras. Não está valendo. Jorginho. 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 Paralisou Joaquim Gregorio dos Santos. Amanhã no campeonato italiano um clássico de Roma. Lázio Roma para você, ao vivo, 11h30 da manhã. Danieli. Jorginho. Tentativa com o Mirandinho aqui. Maurício e três jogadores do Palmeiras. Careca. Tiro de meta para a equipe do Grêmio. Bandeirantes o canal do esporte. Impressionante é esse becão do Grêmio aí, o João Marcelo. Ele começou voando baixo, fazendo um horror na partida. Depois foi murchando, murchando, murchando. Agora está dando furada. Aí parece que acabou o gás do rapaz. Alguma coisa aconteceu. Fora do lance, o hábito pegou a falta do bandeira. Aí o Jandir está pedindo alteração. Camisa 5, Jandir, da equipe do Grêmio. Já vai para o aquecimento o João Antônio. Jandir disse que não está aguentando. É, já baixou a meia, já está. Cobrou o João Marcelo. Maurício. Bola para fora, arremesso lateral para o Grêmio. 2 Grêmio, 0 Palmeiras. 2 Bahia, 2 Bragantino. Bragantino ainda lutando lá em Salvador para a marcação do terceiro gol e buscar a classificação. O Jandir está com cãibra, viu? É, está caído com cãibra. O João Antônio tem a camisa 14. Ele é uma espécie de faz-tudo da equipe do Grêmio. Inclusive, andou reclamando do Ivarice. Olha o Ivarice, um dia eu jogo de lateral, um dia eu jogo de meia-direita, outro dia ele põe de... Então, você vai jogar no banco agora. Por isso que ele estava curtindo o banco. Agora sai Jandir. Entra João Antônio, camisa 14 da representação grêmista. Bandeirantes, o canal do esporte. Relógio Soviet, esta é sua hora. Soviet by Cosmos. Já deixou gramado o jogador Jandir, substituído. O torcedor do Grêmio já faz festa aqui no Olímpico em Porto Alegre. 27. Bandeira. Mirandinha. Lá para Odaí. E aí? Jogada do Jorginho, individual, tem dois a marcação. João Antônio. Arreveço verde e branco. Odaí. Boa tabela, boa tabela. Bandeirantes, o canal do esporte. Salsicha Turma da Mônica da Perdigão. Premiada no Salão Internacional da Alimentação. Eu tenho a impressão que esse rapaz que vai entrar é o Darcy, não é? Se foi o Darcy, foi aquele que... Vai entrar o Darcy. Fraturou o rosto do Mirandinha lá no Morumbi, não é? Foi ele mesmo. Vai entrar o Darcy da equipe do Grêmio. Ele que deu aquela pancada, aquele coice do Mirandinha. Ele ficou afastado um bom tempo no futebol. 40 dias. Exatamente em função daquela jogada, ele teve que fazer uma cirurgia, inclusive, plástica do rosto. Houve afundamento de malar naquela época. O Darcy tem a camisa 16. Sai o Caio, camisa 11, artilheiro da representação do Grêmio. O Darcy é um jogador de outra característica, muito forte na marcação. O Caio é realmente um jogador muito técnico, que sentiu também o jogo. Você vê o que correu esse time do Grêmio. Já saiu um com câimbra, o outro saiu com o joelho machucado. Então, inteligentemente, o técnico Evaristo se aproveita e vê que está faltando 15 minutos para trancar definitivamente o time, porque o João Antônio é um jogador que já jogou inclusive de Beck, no lugar do João Marcelo. Agora está no meio de campo. E entra o Darcy também. Por isso, muda o time e se agarra nos 2 a 0 para buscar a classificação. Palmeiras deu azar no seguinte. Os gols do Palmeiras contra o Palmeiras estão num momento que não podia sair. 6 minutos e meio de primeiro tempo, toma um gol. Tinha que se aguentar 15, 20 minutos. No segundo tempo, não podia tomar o gol. Tomou o segundo gol. Quer dizer, Mertes, evidentemente, para o Grêmio, que é um time muito bem armado. Mas, sabe como é que é? Como não pode sair o gol, é que sai. Aí complica, né? Vai para a Copa da Sacis, 2 Grêmio, 0 Palmeiras, 2 Bahia, 2 Bragantino. Levanta a barreira. Foi brincar ali, ó. Assis vai para a grande área. Cruzamento, Veloso. Pega bem, Veloso. Lateralmente para o Odair. Enquanto você revê o cruzamento do Assis, a grande defesa do Veloso. Raniele, completamente livre. Chegam agora dois. João Antônio, na bola, hein? Na bola. Assis. João Antônio. Boa bola para o Nilson. Darcy. Olha o Maurício. Olha o Maurício. Sapa-se o Palmeiras de novo. Maurício cansou também, porque ele chuta muito forte. Quer dizer, dá um chute desse aí, nessa altura do jogo. É porque o Grêmio realmente está sentindo a partida. Está no antidoping. Cai o Maurício pelo Grêmio. Bandeira e Mirandinha pelo Palmeiras. Falta cometida pelo João Marcelo. Acobrou. O Palmeiras está a fim de jogar. Não quis bola parada. Mirandinha. Bom lance na direita para o Careca. O Daíro pega bem. Pega bem, goleiro. Bom tiro do Daíro. De primeira, hein? O Sidmar estava muito bem colocado. De trás, você vai ver. Estava ali, né? Volta. Foi derrubado Darcy Bandeirantes, o canal do esporte. Cerveja de qualidade. Você pede pelo nome. Antártica. Antártica, melhor cerveja do Brasil. 32 minutos, faltando 13 para o encerramento. Maurício. O Antônio bateu à direita do goleiro Veloso. Olha o gol, Luciano, na Fonte Nova. A expectativa do gol, Elia. Pois é, o gol do Bahia. Parece que é o gol da classificação. Bahia 3 a 2 em cima do Bragantino. E o empate ainda favorece a equipe baiana. Gol marcado por Wagner. Você se lembra, aquele que jogou no Corinthians, é zagueirão, depois passou pelo São Paulo e está muito bem no Bahia. Você vai ver, são 5 gols até agora. 3 para o Bahia, 2 para o Bragantino. Daqui a pouquinho, assim que terminar, Palmeiras e Grêmio. Careca dominou bem, bateu, toca na zaga do Grêmio. Voltou para a Careca. De bicicleta, no desvio, na boca do gol. Mirandinha chega um pouquinho mais tarde. Palmeiras ainda pressiona. Se fizer um gol, é um gol, né? E o Palmeiras precisa de um empate. Mirandinha. Escanteio. Escanteio. Na marca dos 33 minutos, ia botar fogo no jogo. Mas o Daí estava chegando para pegar a bola, Mirandinha, drible em meio metro de TV, não é? Olha o escanteio para o time de Parque Antártica. Vamos ver a sobra. Está lá o zagueiro central, hein? Olha o Toninho. O Daí. Boa bola, Ranieri. Ó. Um para o outro, fora, fora. Um ajeitou para o outro e pegou mal. Tiro de meta. Banda e antes o canal do esporte. Decida por pênalti. Bola pênalti. A melhor made in Brasil. 10 da noite, amanhã, 9 e meia semanas de amor. Pela primeira vez na TV. Você vai acompanhar em Carlton Cine. Levanta a cinema. Amanhã no show do esporte, você terá direto de Miami com o Silvia Vinhas. Toda semana esportiva americana, que foi uma semana que teve simplesmente o seguinte. O Giants perdeu, o San Francisco 49s perdeu e o Portland no NBA também perdeu. Foi a semana de caírem todos os invictos nos respectivos campeonatos norte-americanos. O futebol americano e o basquetebol. Falta. Vai devolver o goleiro Veloso. 2 para o Grêmio. 0 para o Palmeiras. 30 e 6. Está certo. 35 e 40. Está certo. Darcy. Lá vai Maurício. Saiu bem o goleiro do Palmeiras porque chegava lá com uma flecha. O Nilson. Veja o Verdão. Jorginho. Careca. Marcado pelo Wilson. Careca. Júnior. Jorginho. Tentativa na esquerda para o Mirandinha. E a mão do Miranda. Bandeirantes o canal do esporte. Dois Grêmios. Zero Palmeiras. Três para o Bahia. Dois para o Bragantino. Vamos classificando o Grêmio Porto Alegrense para pegar São Paulo ou Santos com maiores chances hoje do São Paulo, evidente, que tem a vantagem de jogar no Morumbi e o Santos precisa vencer por uma diferença de dois gols. Mas clássico é clássico e o jogo é jogado, né? Como diz o Jorginho, lambari pescado, o jogo é jogado. Do outro lado, o Bahia vai se classificando para enfrentar o Corinthians ou o Atlético Mineiro. O Corinthians leva a vantagem do empate no Minerão. A mesma vantagem que o Palmeiras trazia para cá. E o Corinthians tem um outro sério problema, não joga com o Neto, né? Agora, Luciano, se o Grêmio confirmar esse resultado, tudo indica que isso vai acontecer independente de São Paulo ou Santos, porque o Grêmio tem a melhor defesa do campeonato, tem o melhor ataque do campeonato, tem o maior número de pontos do campeonato. Joga também, além de decidir a sua classificação para a final aqui na sua casa. O segundo jogo, ele joga pelo empate das duas partidas. É, a situação do Grêmio é uma situação excelente. Tudo leva a crer que o Grêmio possa ser um dos finalistas do campeonato brasileiro. Odaí. Careca. Lançamento para Jorginho. Bola fora, bandeirantes do canal do esporte. Jorginho. Mirandinha está na grande área, Jorginho. Passou por três, falta derrubada, dois passos da entrada. Aos 38, 39, num grande lance individual, Jorginho. Boa oportunidade para o Palmeiras, pelo menos, no fundo do túnel, buscar uma luz, né? O Palmeiras precisa de um empate aqui, não precisa da vitória, não. 2 a 0 para o Grêmio. E olha o relógio aí, 39 e 15. Careca na bola. O Careca fez um golaço outro dia no Parque Antártica. Daí. Grande momento para o Verdão. 2 a 0 Grêmio. Está autorizado, está o Sidmar voando o campo direito ali. Lá vai Careca. Por cobertura, espalma, Sidmar. Grande defesa do goleiro do Grêmio. Uma falta muito bem cobrada pelo Careca, viu? Com a mão trocada, hein? Olha o Palmeiras cobrando o escanteio. Na cara do gol, na cara do gol. Passa a esquerda, passa a esquerda com o Careca dividido com o Sidmar. Outro bom momento do time de Parque Antártica. Mas o goleirão está ligado. A bola estava fora de jogo lá. Ele foi. Quase que trava a bola com o braço. Acabou se machucando o Sidmar. E também para segurar o carrinho do Palmeiras. O lance estava morto. Ele foi lá, travando de qualquer maneira. Palmeiras, se se desclassifica hoje aqui, e parece, lamentavelmente, para a sua grande torcida que isso vai acontecer, perdeu para um grande time. Aliás, o time de melhor campanha no Campeonato Brasileiro. Time menos vazado, melhor ataque e um time de grande personalidade, que é o Grêmio. Resta a grande torcida do Palmeiras, a certeza de que o time lutou até o último minuto. Quando o Tele saiu do Palmeiras, o Palmeiras estava muito mal. Entrou o Dudu, olha a defesa do... Você vê que faltando cinco minutos, o Palmeiras está aí, né? Quer dizer, lutou muito. Foi um time que se recuperou totalmente no Campeonato Brasileiro. Foi, talvez, a maior surpresa do Campeonato, a chegada do Palmeiras. Está entre os oito maiores times do Brasil. E lutou com todo o brilho aqui. Perdeu em casa, quer dizer, na casa do Grêmio, para um time que tem a melhor campanha, faz parte do jogo, né? E o juiz atuou bem também, diga-se de passagem. Bandeirantes, o canal do esporte. Darcy. Dois para o Grêmio, zero para o Palmeiras, três para o Bahia, dois para o Bragantino. Daqui a pouquinho você vai ver como foi o jogo em Salvador para a Bahia. Se virar, amigo, nossa senhora, não assim, né? É que foi escanteio, a bola foi desviada, escanteio para o time do Grêmio. No próximo sábado à noite, já dentro da madrugada de domingo, nós teremos direto de Atlantic City. Box, pesos pesados, Mike Tyson enfrentando Alex Stewart. À uma da manhã, Júlio César Chaves, esse mexicano incrível, colocando seu título em jogo contra Kyung Jung. Vamos ver. E depois, direto de Tóquio, você terá Milan e Olímpia do Paraguai no Mundial Interclubes. Fora as outras atrações do Vale Tudo, que estreia com dois L's aqui na Bandeirante. Olha o Grêmio, olha o Grêmio, olha o Grêmio. O Dair ficou, grande lance do Assis, olha o gol. Salva, salva o goleiro do Palmeiras. O Veloso pegou. Lance individual do Assis. O Daí. Palmeiras até que merece um gol, hein? No mínimo. Toninho. Saiu o lance de trás. Danieli. Lançamento aqui na esquerda para Jorginho. Vai pegar Jorginho. 43 minutos. Bandeirantes o canal do esporte. Bola para a equipe verde e branca do Parque Antártica. Amanhã o show do esporte vai até às 10 da noite. Às 10 da noite você tem um encontro com nove e meia semanas de amor. Mirandinha. Bandeira, Mirandinha. Saiu-se de mar. Às 5 da tarde Atlético Mineiro e Corinthians, direto do Minerão. Menos para Belo Horizonte. Lá o torcedor mineiro vai ver Santos e São Paulo. E depois, às 7 da noite, o inverso. E aqui, olha o Grêmio, olha o Grêmio chegando. Pode acontecer o terceiro. Nilson Veloso, Veloso pela linha de fundo. É que se precipitou, Darcy. Aliás, no último minuto, o Veloso salvou dois gols do Grêmio. Um que ele percebeu que, também o Palmeiras agora, evidentemente, estava inteiro no ataque, se descuida lá atrás, na tentativa de buscar o gol. É, só isso que está acontecendo. Na marca dos 44 minutos desse segundo tempo. Sobre essa descanteia, a bola fez uma curva danada, saiu do lado de fora. Quer dizer, passou pelo lado de fora. O Bahia. Vai se classificando o Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Um dos semifinalistas do Campeonato Brasileiro. O Bahia é o outro semifinalista do Brasileiro. Amanhã vamos conhecer ou o Atlético, ou o Corinthians, ou o São Paulo, ou o Santos. Wilson, autor do primeiro gol. 2 a 0. Mirandinha. Agora, o Grêmio é um time que está de bem com o seu treinador. O Evaristo domina realmente o Grêmio. Você vê que é um time aplicado. Tudo que o treinador manda fazer, ele faz chuta pra fora, chuta. Enquadrou, inclusive, o Assis, que era o garoto revelação do time, que joga numa faixa do terreno, obedecendo a determinação tática. Um grande time, esse time do Grêmio. O mesmo Evaristo que já foi campeão brasileiro com o Bahia, né? O Evaristo era treinador do Bahia, quer dizer, só não dá certo em São Paulo. Ele sai de São Paulo, ele dá certo em tudo quanto é lugar. Mirandinha. Vai ficando sem espaço, Mirandinha. 45 minutos, vai terminar. O Grêmio classificando, ganhando por 2 a 0. O Maurício não tem condição, é pra correr, não. Tem jogadores do Grêmio completamente estenuados. 46 minutos, segundo tempo, aqui em Porto Alegre. E uma nota 10 para o árbitro Joaquim Gregório dos Santos. Estava uma fase muito boa. O juiz calmo, nem gesticula. Cearense danado de bom. Bom juiz. E olha que só tem apitado pedreira, viu? Santos e São Paulo na vila. Palmeiras e Grêmio. Dá a lei da vantagem, observa. Falta, falta, falta cometida pelo jogador careca. Vai terminar aqui em Porto Alegre. Você vai ver daqui a pouquinho os melhores momentos da partida. Bahia e Bragantino, direto de Salvador. Grande conquista do Grêmio. Palmeiras cai de pé em Porto Alegre. Ganhou o primeiro jogo no Parque Antártica. É claro que o Grêmio, com a vantagem do empate, vence aqui. E o Palmeiras vai se armando para o novo Campeonato Brasileiro. Está classificado entre os oito melhores times. E acho claro que o torcedor do Palmeiras não pode estar muito feliz. Mas também não pode ficar tão chateado. Porque tem derrotas e derrotas, né? E uma participação medíocre, uma participação positiva. Essa foi a participação positiva do Palmeiras. Terminou. Termina com a vitória do Grêmio. 2 a 0 em Porto Alegre. Vamos direto, direto com Elia Júnior. Vamos lá, Elia.